Hello Dorama Evers, eu sou a Adriana Naclis e esse é o Rapidinhas do K-Pop Pabllo Vittar in your eye Você sabia que Pabllo Vittar é um blink? Todo mundo sabe que a Pabllo Vittar é uma das drag queens mais bombadas do mundo Mas você sabia que ela é uma fã de K-Pop? Mas antes disso, se você quer ver mais vídeos informativos sobre Doramas e K-Pop Não se esqueça de se inscrever no canal, além de curtir e compartilhar, é claro Agora vamos ao que interessa Em uma entrevista para a revista Splash, a musa disse adorar K-Pop e ser fã de grupos como ITZY, BTS e Blackpink Aliás, durante o lançamento de Ice Cream, as meninas do Blackpink mandaram um vídeo para Pabllo Vittar Que como uma boa K-Pop, surtou, né? Lógico Durante a entrevista, a Pabllo falou sobre a influência do K-Pop em seus projetos Dizendo que ela se inspira na estética e no som que o K-Pop produz Que tudo, né gente? A Pabllo Vittar, que já é um ícone mundial, ser uma K-Pop A gente já quer um feat dela com o Blackpink E esse foi o Rapidinhas de K-Pop Não se esqueça de curtir e compartilhar E se você quer ver mais vídeos com notícias sobre K-Pop e Doramas Não se esqueça de se inscrever no canal Tchau!